Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hats, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de segredos um tanto peculiares e meio idiotinhas dentro dos jogos, que muita gente às vezes demora pra achar, ou é bem secreto mesmo. E quando você vai ver é algo meio bobo, meio tosco, mas ao mesmo tempo às vezes engraçado, depende muito do caso. Vamos comentar sobre esses segredos maravilhosos aqui na sessão da tarde. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele like pra ajudar nós. Se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, puxa seu banquinho e vem comigo. Red Dead Redemption 2 é um jogo lotado de segredinhos, detalhes e easter eggs que é maravilhoso, cara. A cada canto que você explora desse jogo, você acha algo interessante, ou algo que conta uma pequena história sobre o que aconteceu naquele local, etc. E isso é bem divertido. Você encontra locais, por exemplo, que foram atingidos por um meteorito e você vê o que aconteceu ali com aquelas pessoas. Ou um local que, sei lá, envolve um cara que fez alguma coisa errada ali dentro e você descobre meio que a história dele. É tudo muito interessante. Mas claro que no meio de todos esses segredos que rodeiam Red Dead Redemption 2, tem os memes ali, né? Tem aqueles segredos que são memes, são engraçados. E um desses segredos, né? É o dos alienígenas. Você encontra os alienígenas ali com navezinhas espaciais flutuando, né? Diz que um voador clássico, o que é muito legal, por sinal. E vira e mexe tem isso nesse jogo de mundo aberto, né? E você consegue descobrir um pouquinho sobre até uma organização lá que estudava esses ETs aí. Ou era um fanático por eles, enfim. E até os caras conseguiram pegar modelos ali utilizados do jogo pra criar essas navezinhas. E você consegue ver elas como são de perto. Isso é muito legal, né? Mas é bem bobinho, assim. Porque é um ET e tal. Mas isso é da hora. Mas se a gente for falar de algo que é um tanto bobo, assim, idiota mesmo dentro do jogo. Está quando a gente encontra um cara caído ali, falecido do lado de uma ovelha. E é muito bizarro isso aqui. Porque o cara tá deitado ao lado dela. Ela tá, tipo, arrumada, a ovelha. Com um lacinho, se tá vendo, um cabrito, enfim. Tá com um lacinho ali. E do lado existe um anel de casamento. Ou seja, o cara casou com a própria ovelha, mané. Olha isso. Mas é. E, mano, o pior de você ver isso é que isso... Não o casamento, mas o ato ali com esses bichinhos em locais de campo, assim, pior que isso é muito mais comum do que a gente imagina, véi. São vários casos aí relatados. Não só com ovelhinhas, mas com os outros bichinhos ali. Tão bizarro. E aí, você vê um negócio desse e fala, meu Deus do céu. Pior que isso realmente é possível de existir. É um segredo um tanto bizonho. Existem segredos que a gente já comentou aqui, que levam muito tempo pra ser descobertos. Em Resident Evil 4, existe uma parte no capítulo 5, depois que você enfrenta o Mike, você tem um segredo. E esse segredo foi só descoberto 12 anos depois. E que não é por menos, porque é algo muito difícil de achar e que uma pessoa comum ali não conseguiria achar porque precisa usar a câmera do jogo, né? Bugar a câmera do jogo, desbloquear ela usando um mod ou algo do tipo, pra poder ver melhor isso aqui. É um tanto esquisito esse segredo, sabe? Depois, né, você derrotar ele ali. Lá no fundo existe uma construção, só que no jogo original ela fica coberta por névoa e tal, então não dá pra ver direito. Mas se você desabilitar essas coisas de névoa e etc, você dá um zoom ali. Então, tem uma pessoa de jaqueta verde com as mãozinhas levantadas, parece que tá fazendo a dança do sirima né, o negócio. É, é um tanto bizarro. E isso daqui levou 12 anos pra ser descoberto. Tem gente que fala que é uma mulher, tem gente que fala que é um homem, pra mim isso parece um homem japonês. Até porque né, Resident Evil é japonês. E talvez foi uma brincadeira dos desenvolvedores colocando o molde de alguém da equipe ali. Isso porque não existem conclusões concretas sobre o que ele é até os dias de hoje. Isso aí foi descoberto em 2017, se eu não me engano. E até hoje, tem isso aí. Mas ninguém sabe por que tá ali. Se é um dev realmente, se não é, eu acredito que seja. A versão HD que veio do Resident Evil 4 né, que tão sendo feito por fãs. Que é um trabalho incrível que a gente já comentou aqui no canal. Eles restauraram também essa imagem. Eu não sei se tá real, se foi só uma restauração ali com base em... Sei lá, só pra ficar parecido e realmente não é uma restauração real. Não sei. Mas eles restauraram essa criatura aí ó. Fazendo um símbolo de paz e amor. Feliz na alegria de viver com uma roupinha verde. É bizarro isso aqui. Eu acho que nunca vão descobrir o que que é. Quem é esse desenvolvedor. Quando os jogos são criados, a gente tem as texturas. Ou seja, uma parede tem uma textura. Um tijolo tem textura de tijolo. Uma parede de tijolo tem uma textura de tijolo. E as texturas, em grande maioria dos casos, ou elas são criadas em softwares. Os caras fazem ali a textura, desenho. Ou, na grande maioria, são fotos. As pessoas pegam, tiram fotos de um local. Sei lá, tiram foto de uma parede de concreto. Uma parede de tijolo, whatever. E essa foto eles vão lá, colocam no programa. Padronizam essa textura. E aplicam numa parede de um jogo. Então, basicamente, as texturas da maioria dos jogos. Elas são com base em fotos de coisas reais já criadas. Muitas vezes, nem são, sei lá. Realmente, a textura de uma peça original. Sei lá, uma armadura. Provavelmente, não é a foto de uma coisa de aço que os caras tiram. Às vezes, o cara tira a foto de um papel, tipo, cinza. Um papel metálico, sei lá. E cria. Aí depende da criatividade dos caras que faz textura, etc. E a gente tem isso aplicado a Dark Souls. Especificamente, uma textura de lixo que a gente encontra em um dos mapas do jogo. E nessa textura, existem várias coisinhas amassadas. Talvez essa textura aqui foi feita tirando foto de um lixo de verdade. Ou ele pegou várias coisas de lixo ali na internet e misturou tudo numa textura só. Mas deixaram escapar uma coisa quando foram tirar foto dessa textura. Uma latinha de Heineken. Pois é. Esse aí foi um segredo que demoraram pra descobrir. Mas tá ali dentro da textura do jogo. A gente consegue ver perfeitamente cortado ali, né? Um pedaço de uma latinha de Heineken. Isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso. Agora, vamos criar teorias aqui. Dark Souls se passa no mundo atual? Pois é, porque do jeito que a gente gosta de criar teorias, eu não duvido nada. Mas de fato, isso aqui foi um erro. Os caras não perceberam e acabou vazando a textura. Mostrando a marca da latinha. É, bem legal isso aqui. Bem legal. E por último, nós temos aqui também, né? Da mesma vibe de Red Dead Redemption 2. GTA. E nós temos GTA Vice City. E Vice City gosta de pregar umas pecinhas nos jogadores. Em questão de muitas coisas. E óbvio que segredos também. Seria algo que eu acho que eles dariam uma zoadinha. Existe um segredo. Na dentro do jogo, numa parte do mapa. Você precisa entrar numa construção. Subir um prédio. Eu não lembro o nome dessa área mais. Tá? Lá em cima tem uns inimigos. Você pode derrotar. E ali, onde tem o heliposo. Ali, o local do helicóptero. Vai ter uma parede ao fundo. O que muitos não sabem. É que se você fizer um pulo um tanto correto. Dentro daquela janela que tá ali. É possível atravessar ela. Não existe colisão nela. Obviamente, proposital. Isso porque, quando você consegue dar esse pulo perfeito. Você entra na janela. E lá está um ovo de Páscoa. Escrito Feliz Páscoa. É isso dentro da sala. Ou seja. É um easter egg literal. Literalmente um easter egg. Pra quem não sabe. Eu acho que todo mundo sabe. Mas easter egg significa ovo de Páscoa. E basicamente é isso. É uma brincadeira literal. Ah. Um ovo de Páscoa. Literalmente aqui pra você descobrir. Tem coisa mais idiota que isso? Eu acho que não. Mas é legal também. Enfim, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.